Gente, vou mostrar pra vocês a minha versão de macarrão primavera. Eu tenho aqui uma colher de margarina, a panela já está aquecida, vou colocar a margarina. Em seguida, gente, vou despejar um pouquinho de azeite nessa margarina, pra não estar queimando tanto o azeite quanto a margarina. Se você não utiliza nenhum dos dois, pode estar utilizando óleo ou banha, o que você tem de costume de utilizar na tua casa. Então, eu coloquei aproximadamente umas três colheres de azeite e uma colher de margarina. Mexi misturando a margarina e azeite e agora vou acrescentar dois dentes de alho picado e vou deixar ele dar uma douradinha. Esse realmente eu deixo dourar, gente. Em seguida, depois de dourado, eu vou acrescentar a cebola. Gente, cebola não estava aí porque ela estava longe de mim, porque eu já comecei a chorar. Pensa na cebola ardida, é essa que estava aí. Então, coloquei ela só na hora mesmo da gente estar utilizando. Coloquei essa cebola picadinha, a quantidade é a gosto, tá, gente? Eu estou falando o que eu utilizo no meu macarrão. Vou dar uma leve murchadinha, porque o alho está dourado, a gente não quer que queima. Dando a murchadinha nessa cebola, a gente vai acrescentar agora os pimentões. Vou colocar o pimentão verde, amarelo e vermelho. Meus pimentões são pequenos, eu coloquei meio pimentão de cada. Meio amarelo, meio verde e meio vermelho. Os pimentões também é a mesma coisa. A gente só vai dar uma leve murchadinha nos pimentões. E em seguida, vou acrescentar agora o tomate. Tomate também é o mesmo processo, porque a gente quer a crocância dos nossos legumes, né? Eu quero a crocância da cebola, do pimentão e do tomate. Vou mexer um pouquinho para dar uma leve refogada. E em seguida, vou acrescentar uma latinha de milho com ervilha. Essa daqui é aquela que já vem o milho e ervilha. Lavei, escorri, joguei agora aí e comecei mexendo um pouquinho para liberar os sabores, para pegar um pouquinho de sabores dos nossos temperos. Agora é a hora de colocar os temperinhos. Eu tenho aqui um caldo de frango, você utiliza se quiser. Orégano, pimenta do reino, chimichurri a gosto. Tem também colorau para dar uma corzinha. Vou misturar junto aí nossos legumes aí. Vou mexer um pouquinho até que dissolva esse caldo de frango. Gente, caldo de frango é opcional. Se você não usa, você não coloca. Você acrescenta somente o sal. Agora também, eu vou colocar um pouquinho de sal com o aginomoto. Gente, para mim, o aginomoto, ele faz toda a diferença aqui nesse macarrão. Fica muito gostoso. Parece que foi bastante sal aí, mas não foi, tá? Só foi um pouquinho. Os buraquinhos são bem pequenininhos. Depois eu tive que colocar até uma pitadinha a mais. Mexi bem e agora eu tenho aqui 500 gramas de macarrão. É aquele pacote de macarrão parafuso. Vou colocar uma quantidade. Vou jogar a cebolinha para estar misturando a cebolinha, né? No meio eu acho que fica melhor. Você pode só jogar em cima também. Vou dar uma mexidinha, misturar esse macarrão agora. E em seguida eu vou colocar o restante do outro macarrão e terminar de misturar. Tudo isso porque a minha panela aqui, ela é pequena. Gente, eu gosto muito de utilizar essa panela. Porque para mim, filmar e vocês conseguirem visualizar, para mim eu acho bem melhor. Tá bom? Aí eu fiz nessa panela, por isso. E aí, agora, depois de misturado o nosso macarrão, vamos colocar na travessa e vamos mostrar para vocês como ficou. E aí, gente, prontinho. Coloquei nessa travessa para conseguir tirar uma fotinha melhor, né? Para vocês estarem visualizando também. Nosso macarrão prontinho, quentinho. Olha aí, ó. Bem crocantinho ficou a nossa cebola, os pimentões. Caso você não goste dessa crocância, você deixa fritar por mais um tempinho. Acrescenta um pouquinho de água para dar uma leve murchada. E está aí o meu macarrão, a minha versão de macarrão primavera. Espero que vocês gostem. Um beijinho e até! Um beijinho e até!